E aí, beleza? Aqui é o Robson e você está no Studio Play. Hoje vamos jogar aqui mais alguns capítulos de personagens, beleza? Então, beleza. Vamos lá. Eu vou escolher aqui o Bird, né? Pra finalizar todo mundo aqui no canal. Como vocês sabem, aqui no canal já tem histórias de alguns personagens ali. E nós vamos completar de todo mundo pra poder baixar as novas atualizações aí que vai sair no final de junho. O modo história com cinemática, beleza? Então, vamos lá. Quatro lutas pra ele. O Bird tem 2,16 de altura, peso 230 quilos, emprego e afiliação folgado. Folgado dos Kanzuki, interesse, cerveja, carne seca e comida. Vamos ver a história dele, beleza? Então, bora lá. Começou o game aqui. Aparentemente, o Bird está fugindo aí da Chá da Lua, o pessoal da Chá da Lua. Eu não vou estar fazendo isso não mais. Calma, calma. Especial, cara. Calma. Caramba, ficou fera o especial dele, hein? Calma. 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 Calma em cima agora. Calma! Vamos nos fazer em qualquer lugar. Eu nunca vou voltar. Isso é tudo. Mas eu não vou parar. Johnny, eu quero algo. Você? Você deveria ser parte do Shadow Loom? Ou eles te deram? Beleza? Você está sob arresto. Por que você deram? Vamos fazer isso. Vamos fazer de novo. Pegue isso. E sobe. Vamos ativar aqui o recrider dele. Vamos. Não! Vamos. Para quem não lembra aí. Essa parte aqui da história que saiu logo no lançamento é uma jogabilidade bem fácil. Não é muito difícil não. Beleza? Vamos. 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 Como você espera de ser tão bom? E como você ainda está estando após esse ataque? Você faz bem para não me desestimar. Você é um engenheiro de Shadaloo, e eu não acho difícil derrotar os garotos de Aaron. Eu não estou com Shadaloo mais! Eu não estou com Shadaloo mais. Eu nunca era assim. Então, me diga, por que você quer escapar de Shadaloo? Por que eu não poderia? Eu odeio o jeito que eles lidam com o negócio. O jeito que eles fazem coisas é terrível. Onde é que eu tenho que usar essa roupa? Bastard! O que você acha que isso vai fazer com o meu estilo brilhante? Não a roupa não toque as mãos! Você é um engenheiro de Shadaloo. Você deve obedecer as políticas que eu coloquei em lugar. Você é um engenheiro de Shadaloo? Eu estou muito impressionada. Eu gostaria de convidar você para ser um convite da família de Kanzuki. Um convite? Isso significa que eu posso comer por free? Se você acompanha meus ordens. Sempre que você precisa. Oh, claro! Quem quer que eu coloque? Miss Karen. A perda é a prova de um líder inacabível. Se esse homem me perda, isso seria apenas indicativo da minha infal вижу. Agora, para você ajudar a digerir, por favor, pegue o suporte. O Kanzuki Ryu, 100-men Kumite! O que? O que? O que? Certo! Agora vamos lá! O Mika, 1,68 de altura, 70 kg, emprego e ação lutadora de luta livre profissional. Interesses, filosofia de luta do mestre Zangief e treino. Beleza, bora lá! Vamos ver qual que é a... Vamos ver qual que é a dela. Mestre Zangief! Ela é uma admiradora e compulsiva do Zangief. Oh, então é você, Mika. Eu estou ouvindo de seus grandes atendimentos. Oh, não! Dentro das atendimentos do Ciclone, eu não fiz nada. Ok! Como nós não nos vemos, você vai me mostrar grandes habilidades que você desenvolveu no ring. Você está pronta para isso? Sim! Obrigado por me dar essa chance! E aí está ouvindo a sua mãe! Ela que vai ser um personagem de Agarrão aí. Esta bem polêmica! Teve cenas censuradas dela aí... Antes do lançamento... Até mesmo antes do lançamento, né... Esse Tapa, por exemplo, foi incensurado. Esse especial dela ficou muito cópico. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui com ela. Opa, legal. Vai de bunda na cara dos outros. Oh, legal. Aqui a gente tem uma esquiva. E aqui é um agarrão. Uma bundada que ela dá, legal. Vocês viram que o V-Tag dela, ela se chama a companheira dela ali, né? Um camarada dela. Muito bacana a jogabilidade com ela também. Mestre Zangief, isso foi fenomenal, incrível. Eu queria seguir em seus passos e trabalhar para se tornar um ótimo jogador, só como você. Hmm, para seguir em passos, você precisa de espírito muscular, jovem jovem. Eu sei. Como é que nós dois embarcamos em uma grande jornada de treinamento? Nós vamos se juntar com lutadores em todo o mundo, continuar a construir de espírito e, finalmente, nós conseguimos o mais forte espírito de espírito de espírito de espírito de espírito de espírito de espírito. Espírito de espírito? Espírito de espírito de espírito? Isso parece muito legal. Muito bacana, muito bacana. Por que ela está me seguindo? Mesmo que eu estou em uma quest, eu não posso ignorar o seu crime. Bem, na verdade, é porque eu estou em uma quest que eu não posso ignorar o seu crime. Você não pode apenas comer comida e não pagar por isso. Eu não pagarei por isso, porque eu tenho o dinheiro. Agora, caralho, caralho. E vai rolar uma tretinha aqui, rapaz. Isso não tem nada a ver com você. Se eu fosse que me enxergar o seu crime, eu nunca estaria capaz de enfrentar o Master Zanki novamente. E aí? 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 Eu tenho você! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você perdeu. Você definitivamente tem alguns movimentos. Mas você não tem a força e espírito escurular. Eu não sei. E eu nem sei o que você está falando com esse músculo. Isso significa, claro, que... Hum... O que é o músculo, de qualquer forma? Deixe-me saber o que você descobri. Até mais! Ou sim. Música 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 as duas né assim é legal legal ficou bem dinâmico pelo menos ela é a única que faz isso daí ali atrás tem uma que parece uma do tecna pequim não sei como você chama deixa aí nos comentários como é que você chama já vai deixando aquele like também para ajudar o canal aí a crescer e se cara é de graça cara tá pagando nada beleza agora finalizar aqui vamos ativar o vídeo dela finalizar aqui com um combo e já foi a hora para fazer o que eu pensava que eu estou ok não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sou eu não sei se eu não sei se eu não tenho isso aí meca de burguinha vai dar um grande letra de 11 é um que não tenho mesmo não agradecer a pena e aí e aí Espera, uma beira? Master Zangia! Eu não vou deixar que você arruinou o jogo. Nesta vez, eu vou proteger você. Estou perdendo! Mika! Uma linha assim, bacana... O que é isso? Isso é certo! A fusão de músculo e espírito. Isso é a espírito de músculo. A única coisa que você precisa agora é continuar a treinamento de músculo até que você seja o melhor. Músculo... espírito! Desde que é o caso, nós começamos imediatamente. Nós dois se tornamos comandantes de espírito de músculo. Vamos, eu sei que você é mais do que eu. Agora nós vamos lutar juntos, lado e lado e lado. Master Zangia, eu vou aqui. Eu prometo! Eu vou fazer o meu melhor! É por essa razão! Eu vou viajar o mundo e ensinar sobre a espírito de músculo. Agora, vamos construir alguma coisa de músculo! Hum, não, obrigado. Eu não acho que há nada que eu posso aprender de alguém tão apeladouro como um bóssi. Bóssi! Bem mais apeladora, cara, bem mais apeladora e mudou também o estilo de combos dela, né? Antigamente, era um combo difícil, você não conseguiu fazer o combo dela, né? Mas parece que agora vai estar mais fácil. Eu não sei falar muito sobre nada, então eu me enganei. GAAA! Eu estava tentando ser bom por te ajudar. Por que não estamos indo para fora? Justo se espere! Quando eu veni, promete-me que me deixe-me alone. Você tem algumas coisas, mas isso não vai me impedirá-me do diabo de você. Não me engança. Depois disso é terminado, tudo que você vai ver são as estrelas. O que você disse? Não se torna tão arrogante. Você escolhe em uma luta com mim? Porrada, né? Eu não estou trabalhando mais tempo do que você tinha em casa. Você vem e trabalha em todas as bolsas. Beleza, finalizamos mais 100% aqui com a Rebomica. Agora vamos aqui com um sinal vermelho, que é o Zanguife. Beleza? Aparentemente aqui, três lutas também. Altura 2 e 14, peso 1 e 81. Um emprego, a filiação lutador de luta livre, profissional e bandido na Street Fighter 2. Luta livre e dança, coçaca são seus interesses. Vamos lá para três batalhas dele tão bom. O Zanguife! Incrível! E o ganho é o Ratchet Wrestling Dynamo de Iron Muscle! O Zanguife Invincible Red Cyclone! Zanguife! Horosho! Horosho! Oh, parece que é o Ramazan. Tão bom de ele me enviar uma nova notícia. Nova geração de músculo! Mestre Zanguife! Oh, então é você, Mika. Eu estou ouvindo de seus grandes alcançamentos. Oh, não! Além das alcançamentos do Red Cyclone, eu não fiz nada. ittelinho. Vamos tentar enfrentar os maus juntos. Bem, você vai encontrar os primeiros habilidos para osubs deles, mas você vai cuidar disso? Sim. Muito obrigado por me dar essa chance! Eu nunca fui muito bom em lutar contra o Zanguife, né? Eu nunca fui muito bom em lutar contra o Zanguife, né? é muito difícil fazer essa parada dele agora tem gente que luta com o primão agora tem gente que limpa com ele que sabe fazer todas as paradas uma armadura aí pronto tocou no estômago para finalizar ele teve que esquecer dele não consegui não ficou parecendo o caiu quem do goku o vtrigger dele ou o rio seco do luffy do rompice não ficou talvez seja até uma referência aí não há o barco e barco em barco de trânsito eo 3 o rei o rei oi 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 e finalmente oi 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 o Ele também é o advogado do Muscle Sword Fighters Club. Diga olá! Meu nome é Rainbow Mika. É muito bom te conhecer, senhor! Poderia ser? É possível que você esteja o Zongkia? Um Zong nunca disse que você se conhecia. Mestre... Eu te vi no internet. Tem tantos problemas. E os seus muscles são incríveis em personagens. Também você está interessado em Muscle. Então deixe-me fazer o seu dia. Apenas-se e eu te deixo como um cumprimento. Não tem nada a ver! Se você quiser um cumprimento, eu vou te jogar na parede. Olha o Scout dele. Será que ele mede mais de 8 mil? Então beleza. Vamos fazer o V-Trigger aqui. Me deixou um pouco mais com medo. Não, não era para ter usado agora, rapaz. Beleza! Massa, massa! Também a jogabilidade dele está bem bacana, bem divertida de jogar. Eu que não conseguia fazer nada com ele. Consegui até fazer um especial. Eu acho que o pessoal vai jogar bastante com ele aí também. A outra querendo se não meter. Eu recebi uma mensagem da Laura. No momento ela disse, o lugar normal. Parece que haverá muitos passos na sua turnê. Não! Ela tem grande potência! Eu espero que Mika tenha aprendido algo valentíssimo no caminho. Isso me lembra de quando nós fomos guiados por nossos mestres. Um tempo atrás. Hum! Agora é a nossa turnê! Hum? Só uma outra! Eu preciso continuar trabalhando com o espírito do meu músculo! Só uma outra, por favor! Ele também é muito bom, parece que ele não sabe lutar alguma coisa. Não se preocupe, comandante! Finalmente, o espírito ajuda a todos! Não é só para o pro-wrestling! Ah... O espírito que você inheritou de seus ancestros, vai influenciar seu poder como um lutador. É aquele espírito que vai se tornar um músculo. Você inheritou espírito? Eu acho que sim. Finalmente! Hoje eu vou entrar na rolação! Esses Z de Dragon Ball Z! Olha! Fique em olho nas referências! Eu sei que é de Zangief e tudo! Mas as referências não param de aparecer! Será que Street Fighter buscou uma influência de Dragon Ball Z nas suas ideias? Para o desenvolvimento do jogo? Mesmo qualquer coisa que você não pode me derrubar, só olhe para minha travesia, Nusk! É a sua rua, sá! Você pode seguir para o Big Bird! Mestre Zangief! Ok! Vamos lá, Rebovika! Não aparece tanto assim nas histórias dela, mas está sempre ali na batalha, né? Beleza! 100% da história do Zangief! E agora vamos fazer a última aqui! Que é com o nosso amigo Dalsim! Yoga é meu guia! E agora eu vou se esclarecer a palavra do Yoga! E aí? É a minha verdadeira! E aí? Que é a minha verdadeira! Ficou bacana esse visual dele, barbudão aí, ele também tirou as três cabeças, as três crânios ali das crianças que ele mantinha como colar. Ficou muito legal esse uniforme dele aí. Eu só não entendi o porquê que ele tá usando um turbante. Não é característico da índia o pessoal usar turbante. Uma vez? Isso é o que o Neto chamou você. O Neto. O Neto? Só quem você é? O Master Dolcim está ocupado. Desculpe, eu entendi. Eu não tenho muito tempo também. Bem, eu seria extremamente apreciado se você pudesse me ensinar a habilidade de yoga. Não pode levar muito tempo. Eu só preciso que você me ensinasse em um jogo. O Master. E porquê é que você procura melhorar sua habilidade? Eu não posso dizer. Mas, por favor, eu preciso me tornar mais forte ou outra coisa. Por favor. Entendi. Vamos lutar. Eu tenho um especialzinho já pra você. Vamos lutar. Vamos ver qual que eu vou fazer aqui. O parafundo continua sendo os mesmos botões. Os mesmos códigos de botões. Aí muda com a variação que ele vai com um espécie. Assim. Opa. Ou com a cabeça. Se tá com a cabeça, eu não tô conseguindo. Quem é o Lazarento? Opa. Flutuamos. Legal. Não consigo. Fazer um parafuso com a cabeça. Não consegui. Tá beleza. A jogabilidade dele também tá bem fluida. Chega até a dar uma repulsa quando ele estica esses membros dele aí que tá bem foda. O gráfico dele. Beleza. Não, não. Não há. Não há. O Yoga não é algo que você pode aprender em uma cura espada de tempo. Eu pensei assim. Bem, pelo menos eu consegui lutar com alguém que é extraordinariamente habilido como você. Foi uma boa experiência. Uma coisa mais. Eu tenho certeza de que você conhece muitas pessoas. Você viu esse... Beleza, próximo. Então, basicamente, nesses modos de história, todo mundo ganha de todo mundo e perde pra todo mundo. Se eu jogar com o Rashid contra o Dawson, é claro que a gente vai ganhar. Mas se a gente jogar com o Dawson encontro, o Rashid, a gente vai ganhar também. Então, é um tal de ganha e perde aqui danado nesse tipo de jogo. Tá, muito bem esse dele. Que coisa estranha que você está fazendo. Você... Oh, o ouro. Ele está flutando. É isso o Yoga? Street Fighter 3. Isso realmente parece o Yoga para você? Your disciple has a lot to learn. I never thought I would encounter you at a place like this. Rascaling time. I sensed interested people here. So, here I am. And by the way, why would you have a disciple like him? His skill is very poor. And you will only become an obstacle to your own training. I believe in him. And I want to spread the knowledge of your kind and support others. The improvement of my own skills are secondary. My ultimate goal is to harmonize everything in the universe. Even if it takes a lifetime. I believe that my actions in and of themselves will inevitably set me upon the right path. Haha! Not to completely master the skill, but instead to spread the skill. Well, I see that you haven't changed at all. Are you leaving already? I'm sensing another interesting person around here somewhere. You should make me a taste of coffee next time. Be well. Master Dawson. Who was that? He is a long-lived hermit. A master of Senjutsu. Yoga! Oh, I can't. Impatience is muddling your mind. Call yourself. Excuse me! Can I talk to you? Hmm? Hello, my name is Rainbow Mika. And I belong to the Iwashi Gahama Japan Women's Bro Wrestling. Could you teach me how to breathe fire? Like what you did just now? Wrestling? That's right. That skill would be perfect. If I did that in the ring, the crowd would go wild. Holden. You'll need to say anything more. I understand your passion. Why don't you learn it by fighting with me? Thank you so much for your time! Praise God, I'm... Ah, no! Use this! E agora, levando bem, venha a Mohor. O Ghostbusters é um personagem. Neste jogo, diga o o que é o Superbusters. Aay! O Ghostbusters é um personagem. O Ghostbusters é um personagem. Eu sou uma pessoa de rico, não me ajudar. Demora mais que as lutas, cara! Hahahaha Foi um excelelente fogo Mas... Não foi o maior uso do que o Maesh Conseguiu soltar um fogo Você está treinando sua mente A habilidade vai ser apenas um guia Quando você importa de alguém, sua mente é o que se torna o fogo E também se torna o poder de criar harmonia Para te ajudar a criar essa harmonia Eu vou fazer tudo que eu posso Para o tempo que eu posso Mestre Dolphin Tchau 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 Tchau